E aí pessoal, o trator já articulado aí ó, o negócio é o seguinte, eu tô mexendo na parte de trás da articulação da máquina ali, eu vou passar pra vocês aqui agora, aí eu já cortei ali no plasma ali e fiz a peça, o chassis, a viga U ficar igual a parte de trás ali que era funilado né, eu vou mostrar pra vocês ali agora, deixa eu mostrar agora do lado esquerdo da máquina aqui, do lado esquerdo da máquina de lateral aqui, rapidinho aqui né, já vai pro que interessa ali, vamos furar, vamos parafusar essa parte ali, aí no caso eu vou colocar dois parafusos de meia na parte da frente e vou colocar os outros de trás aí, no caso é seis, vai ser seis, três oitavas e dois parafusos de meia polegada aí, aí depois as outras partes de cima ou de baixo eu vou fazer amanhã, que hoje não vai dar tempo mais não, lembrando que hoje é sábado aqui, amanhã domingo eu vou ficar, vou trabalhar amanhã o dia inteiro também e mexer nessa articulação pra nós terminar logo essa articulação e depois eu trago aquele diferencialzão que tá lá da caterpillar pra cá, porque eu não vou trazer pra cá agora, senão ele fica atrapalhando ali no meio, pra eu poder montar, pra eu poder montar a parte de trás da articulação da máquina aí, deixa eu mostrar do lado esquerdo da máquina aqui, ó, rápido aí pessoal, a máquina fez tudo do lado esquerdo de lateral aí, ó lá o escapão lá, ó, essas foi de coco que tá atrapalhando, vê aí, agora deixa eu mostrar a traseira da máquina ali, o interior da gabina da máquina e vou mostrar o diferencial traseiro e nós já vai furar os buracos ali, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar bom ali parafusado, vou fazer tudo parafusado que aí fica, se você quiser desmontar, você desamunta, né aí a escadona aí, ó, e o que que acontece? Essa escada feita com barra chata de um centímetro e meio de grissura, ficou indestrutível, né, a porta aí, ó as drobadinhas que eu tinha feito aí, eu mostrei tudinho fazendo essas drobadinhas aí, ó, e a maçaneta lá, a caseira também, tudo o negócio é bruto, ó o tamanho, ó lá o escapão, ó ó o tamanho dessa máquina, imagina que pintar vai ficar top de linha, né, agora deixa eu subir ali na máquina vou mostrar pra vocês o sualho interior da máquina rapidinho e vou mostrar o diferencial traseiro que eu vou utilizar na transmissão na articulação traseira dessa máquina, né, já vai furar ali o serro ó, eu já abri a porta da máquina, nem coloquei o banco ainda, ó porque depois eu coloco esse banco aí que eu vou fazer um fechamento naquela torre do banco ali, ó deixa eu subir aqui e vou mostrar, ó, da manhã, olha isso aqui, ó, eu fiz, ó, porque aqui vai o filtro, ó, o filtro vem tampar aqui por cima aqui, ó porque daí você, eu sordei as parcas por baixo, que daí eu consigo ter acesso ao filtro aí, ó pra limpar o filtro da bomba aí, o filtro primário da transmissão aí, ó Caterpillar 966, ó, o que acontece? eu tiro essa tampinha aqui, eu tenho acesso ao filtro aí sem ter que arrancar o sualho, né o que é que eu, ó, o sualho, como ele ficou bom, ó, tudo feito com sucato, ó bom demais, olha lá o painel, ó tá vendo ali, olha lá a parte daquela lata, aquele dia que eu fiz aí com pedaceira aí, ó esse painel, tudo feito com coisa de sucato, ó, como ele ficou e o orbital tá aí dentro aí, ó, essas pedaleiras eu vou utilizar pra freio, que esse trator vai ser já tá instalada aqui a transmissão da parcarregadeira Caterpillar 966 ó lá o escapão lá, ó, do bruto, deixa eu subir aqui e mostrar a visão do operador rapidinho ó isso aqui, ó, vou fechar essa torre do banco, ó pra ficar bem, tipo uma, um cachotinho vai ficar show de bola, né qualquer coisa eu faço uma caixa de ferramenta, ó aí o painel aí, ó ó a visão do operador, ó, o negócio é bruto, é bem alto mesmo, hein agora deixa eu mostrar o diferencial traseiro dessa máquina olha como ficou bom esse painel, ó, tem que pôr um selador de pé vou pôr o selador de pé mais ou menos aqui, ó depois eu vou colocar o banco, eu vou ver a medida certinha aí, ó como o motor já tá instalado é facinho, eu só coloco um varão lá e levo lá pra dentro, fica facinho pra fazer um selador, vou bolar um selador de pé ó eu passo pra vocês aí, deixa eu mostrar agora o diferencial que eu vou utilizar na traseira desse monstro aí pessoal, a traseira do tratorzão articulado aí, ó, o negócio é grande, ó olha o tamanho da transmissão, ó transmissão da parcarregadeira Caterpillar 966, ó, aquelas pazonas grandes que eles dizem pedreira olha o tamanho dessa transmissão, ó pesa quase mil quilos, o negócio é bruto, é uma cruzeta aí, ó aí a parte que eu tô fazendo agora é a parte daqui, ó agora deixa eu mostrar o diferencial que eu vou utilizar na traseira desse monstro o negócio vai ficar grande, hein olha aí pessoal, o tamanho desse diferencial, ó o diferencial da parcarregadeira Caterpillar 966, ó aquelas fazões grandes que eles usam pedreira aí, ó olha aí as mangas deixas, agora deixa eu mostrar o cubo redutor olha aí o tamanho do cubo redutor, é quase o tamanho do aro, o negócio é bruto 16 parafusos que faz acoplamento da roda aí, ó agora deixa eu mostrar pra vocês ali as ferragens ali da parte de trás da articulação desse trator articulado olha, ó, como é que anda aqui, ó pode ver que essa viga também é torta, eu vou ter que cortar ali no meio e puxar um pouco pra lá, ó porque senão não alinha aqui, ó em relação ao coisa aqui, ó em relação ao chassi que você quiser reto, tá vendo, ó aí eu já dei umas bastadas aqui, ranquei só, ó dá uma olhada, ó a pessoa às vezes vê, pensa que o cara não faz nada porque o negócio aí é que dá trabalho mesmo, né eu acho que eu vou ter que fazer um corte ali, ó e outra aqui, tá torto o chassi assim também, ó olha lá a emenda que eu fiz ali, ó aí a furaderona já tá, eu furei os buracos tudo, ó só esses daqui que eu vou aproveitar esses dois aqui, ó no caso, esses que eram do arrebite já, do chassi aqui mesmo ó, aí aqui eu furei olha aí a furaderona caseira, como é que é bruto, ó furei aqui furei aqui, ó e furei esse aqui, esse aqui agora que eu vou furar vou mostrar só esse aqui, ó marquei com ponteiro aqui, ó vou furei esse aqui agora, ó esse aqui eu já furei aí aqui eu vou furar com a broca de meia também aí eu vou mostrar pra vocês como é que é que eu faço pra furar essa chapa grossa aí aqui a solda que eu fiz aqui depois eu vou passar uma solda pesada aqui em cima por fora aqui e uma solda por dentro, ó aqui é que eu tinha cortado com plaza pra poder tirar as cunhas porque ele era afunilado assim, ó era um chassi o chassi era meio, é, uma parte mais mais grossa do que a outra aí e esse daqui é tudo igual se eu descer a moleza pra fazer aí aqui eu não vou nem soldar porque isso aqui vai ser todo amarrado vai ter chapa pra todo lado parafusado aí, ó aí como é que vai ser esse aí esse aqui vai ser parafusado desse lado esse aqui vai ser parafusado desse lado agora eu vou mostrar, ó aqui, ó peguei a lata de parafuso que eu separei aí é um monte de parafuso, ó todo parafuso aí, aí um monte, ó e o vidrinho de óleo pra passar e peguei esses dois aqui pra apanhar na parte da frente ali, ó não que vai a articulação, ó aí essas ruelas eu peguei também e esses daqui, ó eu peguei pra poder parafusar no restante que falta ali que no caso eu vou colocar seis de três de oitavo e dois de meia na parte da frente ali, ó e qualquer coisa depois eu resolvo eu bloqueio isso aí e coloco todos os oito de meia polegada aí, ó vamos furar aqui agora aí a furadeira primeiramente eu uso uma broquinha dessa, ó aí depois eu uso uma dessa que é de um quarto e depois eu uso essa daqui de dez milímetros, ó aí depois eu uso essa daqui, ó uso essa daqui de meia polegada, ó que no caso eu vou furar aqui de meia polegada esse aqui e esse aqui pra colocar aqui, aqui eu já furei, ó olha, aqui eu já furei com essa broca, ó olha lá, é dois chapas no caso aí, ó pra que a furadeira é boa e aqui eu já furei com uma de dez milímetros, ó que é a que tá aqui aí aqui eu dividi assim, ó deixa eu mostrar aqui como é que eu dividi, ó eu coloquei aqui, ó fiz mais ou menos uma base aí fui fazendo assim, ó risquei aí, ó não fiquei medindo muito não aí ficou certinho, ó ó tá vendo aí? certinho ficou, ó eu não fico medindo muito aí vamos furar aqui agora olha aí, ó já tô com a furadeira aqui, ó primeiro eu furo com essa broquinha fina aqui, ó ó essa broquinha aqui, ó de três milímetros, ó vamos furar aí ó, primeiro eu furo com essa daqui que aí vai que não é manteiga, ó na mão com açúcar aí, ó como é que fura gostoso, ó só colocar mais perto aqui eu vou furar esse aqui não vou nem mostrar mais essa parte depois eu vou furar com a broca de um quarto com a outra furadeira depois eu furo com a broca de dez milímetros ou três oitavos aí e depois eu furo com a de meia polegada deixa eu furar esse aqui adiantar aqui a gente vai furar com a de um quarto depois aí já terminei de furar aí o buraquinho aí, ó vocês tá vendo, ó ó já furei aí, ó com a broquinha de três milímetros agora eu vou furar com essa de um quarto aqui, ó e aí é fica fácil pra vocês furarem depois você furar com a de dez milímetros que é essa daqui, ó aí, ó aí depois eu passo a broca de meia nesses dois aqui, ó depois de furar com a de dez milímetros aí que daí facilita, né e você não força a sua furadeira demais deixa eu enxergar a taca aqui vamos furar logo aí já coloquei a broca de um quarto aqui na minha furadeira na caseira, olha aí, ó pensa na furadeira aqui é bruta e ajuda muito, hein porque isso aqui não dá pra não furar na furadeira de mesa, né deve precisar de duas pessoas pra segurar deixa eu mudar de posição aqui vai furar já aqui deixa eu furar aqui mudar de posição amanhã eu quero deixar amanhã e domingo quero deixar bem adiantado essa parte de trás aqui aí já varou agora vamos furar de dez milímetros põe a broca de dez milímetros vou colocar aqui depois umas apanhadas já aí, ó já apertei aqui já beleza agora vamos furar com a de dez milímetros agora e aí Vamos lá. Olha aí, já varou. O negócio é bruto, hein? Pensa na furadeira boa. Ela não queima a broca. Vocês podem ver a broca, ó. E essa broca é velha. Faz tempo que eu comprei essa broca, hein? O negócio é bom. Agora eu vou colocar a broca de meia polegada. Para nós finalizar. Aí eu vou parafusar essas ferras aqui ainda hoje. Olha, essa broca eu fiz para furar palanque de cerca aí, ó. Morão de cerca. Aí eu utilizo para furar ferro também. Aí o que acontece? Vamos apertar aqui e vamos chegar à taca. Aí vamos acabar com esses buracos lá para não perfusar esse... Esse acesse. Aí, ó. Apertei. Aí, rasou. Dei um aperto raso. Agora vamos furar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Já varou já. O negócio é bruto, hein? Agora eu vou furar esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vou furar esse outro aqui, ó. Vou furar esse aqui agora, ó. Só que esse aqui eu não vou mostrar, né? Eu já mostrei um. Não vou ficar mostrando, senão o vídeo vai ficar gigante. É... Aí nós já vai montar... Aqui já, ó. Porque aqui já está furado com a broca de meia, ó. Aí nós já vai montar aqui no chassi, já. Deixa eu furar esse daqui, ó. Aí depois eu já mostro terminada, né? Aí eu vou passar uma vassoura aqui nesse spoiler, né? Já vai montar no chassi aqui. Deixa eu furar esse aqui agora. Ó, eu já furei, ó. Esses daqui vai ser de meia polegada. Depois se eu resolver, eu coloco esses daí tudo. De meia polegada aí, ó. Aí esses de meia polegada vai aqui, ó. Eu vou passar uma vassoura aqui. Agora eu tiro esses pós. Aí eu já vou montar esse aqui, ó. Aí eu vou mostrar já a ponhada aqui. Não vou nem mostrar montando esse aqui, que vai demorar. Mas eu mostro finalizado pra vocês verem como é que vai ser. Aí é um monte de pó aí, ó. Eu peguei, ó. Sem contar os que caem no chão. Eu vou jogar lá na lata de ferro vai lá. Que daí depois derrete. Faz ferro novo aí pra nós fazermos mais projetos. Olha, pessoal. Já ponha os parafusos, ó. Da manhã dessas soldas eu nem tirei ainda. Depois eu... Depois eu tiro isso aqui, ó. Deixa aí. Mesmo que você vai ficar por dentro, não tem nada. Eu vou passar um cordão de solda aqui, ó. De fora a fora aqui, ó. Com o letro do grosso aí, ó. Passar um cordão de solda de fora a fora. E outro aqui, ó. Aí depois eu soldo aqui também, ó. Isso aqui talvez eu deixe que fique por dentro. É bom que dá peso pra máquina aí. Eu vou dar um retoque final na escova de aço aí por fora. Depois. Porque. Pra gente fazer a pintura pra ficar bem top, né. E esses dois aqui de meia, ó. Parafuso da MAPRI aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aí, ó. MAPRI. Deixa eu rodar ele aqui pra vocês verem, ó. MAPRI, ó. MAPRI 8.8. Esse parafuso é bom de aço. Eu vou apertar eles agora aqui. Eu vou apertar os 3 oitavos primeiro ali, ó lá. Vem aí, ó lá, ó. 3 aí, ó. No caso aí vai ser 6 de 3 oitavos e 2 de meia polegada aqui, ó. Depois se eu resolver eu coloco tudo de meia polegada. Porque no caso aqui a gente tá querendo aproveitar o material. Porque esse chassi aqui, ó. Vai ser 4 peças igual esse aqui, ó. Pra seguir padrão da parte do projeto. É pra ficar tudo igual, né. Então eu vou apertar eles aqui agora. Pra não fechar o vídeo. Vou mostrar como é que ficou pronto. Deixa eu apertar aqui agora. Deixa eu encostar só um desse aqui. E os outros eu não vou nem mostrar. Aí tá bom. Não vou apertar a mãe não. Porque eu tenho que apertar todos os iguais. Deixa eu apertar o outro lado aqui. Pra não existir. A continuidade eu vou apertar tudo. Aí eu já amasso pronto aí. Aí pessoal, já acabei de parafusar. Ó como é que ficou isso aqui. Nem mexe, ó. Abaixa esses 4 parafusos aí. Não precisa mais, né. No caso vai ser 2 de meia polegada lá na ponta. E 6 de 3 oitava aqui, ó. Ficou o filé, né. Que depois isso aqui vai ser tudo fechado. Vou colocar uma chapona aqui, ó. Aí amanhã eu vou ver se eu faço os daqui. Que no caso aqui tá 2. Ainda falta mais 2, né. Já falta uns pedaços aqui. Que o diferencial vai ser acoplado aqui no meio, ó. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu vou fixar a balança dele aqui. Pra já fixar aqui no caso desse trator desculado. Vai ser igual em Gizelic. Não vai ser o diferencial que vai fazer a balança. Vai ser esse próprio quadro. Que vai fazer a balança aqui, ó. Essa parte aqui. O diferencial vai ser parafusado aqui fixo. Ele não vai mexer aqui. É conforme eu vou fazendo aí. Eu vou passando aí. Deixa eu mostrar agora. A frente do monstro aqui. Pra nós fechar o vídeo aí. Que amanhã eu faço outro vídeo aí. Que amanhã vai ser domingo aí, tá. Tomando forma aí, ó. E aí depois eu vou parafusar essa parte. Terminar as buchas dali, ó. Pra depois nós já apanhar o diferencial. Não vou trazer o diferencial pra cá agora. Porque senão fica atrapalhando, né. Aí aqui vai ter mais. Dois parafusos aqui, ó. Que vai ter um pedaço até aqui. Aí depois eu vou pôr um chapinhamento por baixo todinho. E fechando esse aqui, ó. Pra poder travar. Pra poder fazer a parte da balança ali no caso. Que vai ser a balança e a articulação ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar daqui. Aí, ó. A parte de trás tá tomando forma aí, ó. Agora deixa eu mostrar a frente do tratorzão articulado aqui. Pra não fechar o vídeo. Aí amanhã eu faço outro vídeo aí dessa outra parte aqui. Eu faço outro vídeo dessa parte. Outra dessa aí. Vou fazendo os vídeos aí com forma resumida aqui. Deixa eu mostrar a frente do tratorzão aqui agora. Aí pessoal. Amanhã é domingo. Mas nós mexe mais um pouco na parte da articulação traseira da máquina aí. Falou. Falou. Obrigado.